De casquei abóbora com essa pecinha aqui, tá certo? Vou fazer aqui um purê de abóbora, logo mostro pra vocês em seguida. Olha aí meninas, o primeiro purê depois que a minha irmã foi embora, tá bom? Aqui tá na água com sal e cozinhando, tá bom? Daqui a pouco eu mostro de volta. Bom meninas, eu vou bater aqui um abóbora, tá bom? Agora, peguei o mix e vou bater ele. Ai, que acidente, já foi tudo pro chão meninas, é acidente, viu? Olha aqui, ó. É que eu tô fazendo com uma mão só, porque eu não tô se dando bem com... Eu apanhei um azeite, tá bom? No lugar do creme de leite. E eu vou pôr uns pedaços de queijo, mussarela. Eu vou bater aqui e já eu volto com vocês. Vai mais aqui um pouquinho. Só. Ai meninas, creme de leite aqui no meio do purê. Purêzinho de abóbora. É isso aí. Ai meninas, creme de leite aqui no meio do purê. É isso aí.